Jornal da Manhã. ZYH dois quatro um mil e duzentos kilohertz ondas médias vinte mil watts de potência. Sistema Correio de Rádio. Ligando Alagoas pela informação. Sistema Correio de Rádio. Rádio Correio AM mil e duzentos. A melhor música no ar. Antena Mix. Isaia Rodolfo. Atom de cereja. Ei Sante, isso é muito mais pra você. Continue com a gente. Não saia daí. O Antena Mix. Volta já. Está no ar. Foca na fofoca. Foca na fofoca. As fofocas mais quentes do momento. Agora. Conta aí. Pã e Bom Fim. Ai gente continua essa novela. Simana e Simária. Simana e Simária. Simana com Simone. Não sei. Acabou ou não acabou a dupla. Pois bem gente olha por meio do Instagram. A Simone foi questionada né. A respeito da pausa que a Simária está fazendo na carreira. Eita. E o que que deu? Cadê Simária? O que que está acontecendo com vocês? Estão dando um tempo só. Logo logo elas voltam. Então e aí como a Simone abriu uma caixinha de perguntas é lógico que a galera aproveitou. Imagina. Foi questionada sobre a dupla. Quando elas vão voltar cantar junto e ela só disse assim ó. O que que ela falou? Abre aspas. É bem forte. Abre. Abre. Vai lá. Ainda não sei. Nossa. Curta e grossa. Nossa. Espera pra ver então o que que vai acontecer. Eu acho que a coisa tá pegando feio. Cenas do próximo capítulo desta novela. Cenas do próximo show. Simão de Simária. Ou não. Né gente? Enfim ninguém sabe de nada. Ou é os contratos. Tem que esperar os contratos acabarem. Pode ser verdade. Aham. Foca na fofoca vai ficando por aqui. Até breve. Até o próximo encontro. Afinal, quem não gosta de uma fofoca? A melhor música no ar. Antena Mix. Sucesso. Música. Todo mundo está ouvindo. Antena Mix. Últimas de hoje dessa terça-feira maravilhosa no Antena Mix. Que volta no seu rádio. Antena Mix. Léo Soltana. Áudio aqui. A melhor música no ar. Antena Mix. De mal ouvindo Maria Becerra. Quer umas pés? Oba, beijo pra você. Até amanhã. Te espero. Sempre no mesmo horário. Fui. Você ouviu. Muita música. Um mix de sucesso na melhor. Antena Mix. Agora, você fica por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Direto da redação. No ar, direto da redação. Você por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. A partir de agora, o modão sertanejo invade seu rádio. No ar. Chapéu e Viola. Chapéu e Viola. Opa, e aí, tudo belezinha? Tamo chegando com mais uma edição do nosso Chapéu e Viola. Uma ótima terça-feira pra você ligado junto com o Chicão aqui, ó, na Melhor e mais ouvida. E a partir de agora, cê já sabe, né? É muita música boa pra você. Está começando aqui na sua rádio. O som da essência caipira é só alegria. Aumente o volume que vai começar. O programa Chapéu e Viola está no ar. Se preparem, porque está no ar mais uma edição do nosso. Chapéu e Viola. Chapéu e Viola. Pra comer sertanejo de qualidade. Chapéu e Viola. Aô, sofrência. Chapéu e Viola. É modão. Ah, então toca aqui. Chapéu e Viola. Fio de cabelo com chitão e choraró. Teve ainda o Sérgio Reis cantando pra gente, o filho adotivo. Teve nuvem de lágrimas com o Fafá de Belém e ainda mentiras de amor com Joaquim e o Manoel cantando pra gente nessa terça-feira. Eu quero saber o que que cê tá aprontando por aí, viu? Se você tá em casa, se você tá no seu trabalho, me levando de carona no seu carro, seja lá onde você estiver, receba aqui o nosso carinho, nosso abraço e o desejo de que essa terça-feira seja maravilhosa, seja muito produtiva pra todos nós, né? Intervalo bem rapidão e daqui a pouquinho, eu tô de volta. O chapéu e Viola volta já. Não saia daí. Rádio Correio AM mil e duzentos. Ô potência, se bora gente, nessa terça-feira que promete, viu? Promete muita notícia boa, então aumenta o volume aí, ó. Chapéu e Viola. Chapéu e Viola. João Mineiro Marciano ainda ontem, chorei de saudade. No calor dos teus abraços com irmãs Galvão. Teve ainda o trio Parada Dura com Castelo de Amor, são tantas coisas, Roberta Miranda e ainda João Mineiro e Marciano com o ainda ontem, chorei saudade e saudade. Eu vou direto pra mais um break, mais um intervalo bem rapidão, já já, claro que tem mais modona pra você. Daqui a pouco tem mais modão. Chapéu e Viola. Rádio Correio AM mil e duzentos. Opa, simbora gente, deixa eu mandar um alô especial aqui pro meu amigo Jefferson, tá sempre na sintonia ouvindo a gente. Alô Jeffão, um abraço pra você, bom trabalho pra todo mundo, obrigado pela companhia, viu? Chapéu e Viola. Chapéu e Viola. Agora tem Elis Silva e o Zé Goiano, fogo de viúva. Teve ainda Chico Rei Paraná, você não sabe amar, teve chorar de sono saco de Paulo e Paulino e ainda fogo de viúva com Elis Silva e o Zé Goiano cantando pra gente nessa terça-feira. Aliás, pra você que tá completando mais um ano de vida hoje nessa terzona, dia nove de agosto de dois mil e vinte e dois, parabéns pra você, viu? Muita saúde, muita paz, muita felicidade, muito dinheiro no bolso, enfim, tudo de melhor. Eu vou ali tomar aquele copinho de água, mas eu volto já já com muito mais. Puxa, Bel e Viola, volta já. Não saia daí. Rádio Correio AM, mil e duzentos. Aumenta o volume, tá chegando mais música boa pra você aqui, ó, nas ondas da melhor, da mais ouvida. Que a gente convida você a ficar o tempo todo ligado aí. Tem Põe e Bom Fim também chegando por aqui pra deixar o seu texto com aquele gostinho de ui, que loucura. Os locutores marotos do rádio. Olha, olha, olha. Tem música. Agora. E já vai começar o programa mais irreverente do seu rádio. Microfonia. Tá chegando pra você, descontração e diversão. Vamos juntos. Microfonia. Está começando o melhor do seu rádio. Microfonia. 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 Aqui na sua rádio. A nossa rádio. Oba, tudo bem aí? É o Microfonia começando. Que delícia ter você e a nossa companhia simbora. Ô, sós foi agora. Microfonia. Microfonia. Carol G. E Maria Angelique. Ah, ela é ela. Microfonia. Gustavo Mioto, participação de Marília Mendonça. Restrição sentimental. A gente vai pra nossa primeira pausa por aqui, hein? Ó, não sai daí não. Fica aí, ó, conectado no Microfonia, edição de terça-feira. Em instantes, fofoque e tchau. Ah, tem Gustavo Lima também. Ah, é? Ei, 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 psiu. Não desliga o seu rádio, hein? Já, já estamos de volta. Microfonia. Rádio Correio AM mil e duzentos. Olha que rápido, não falei que era rápido? Bora. Fofocar? Agora. Aperta o play aí, DJ, solta a fofoca de hoje. E a vinha também. Microfonia. Está no ar. Foca na fofoca. Foca na fofoca. As fofocas mais quentes do momento. Agora. Conta aí, Pã e Bom Fim. Tio Irmã Nesta terça-feira, quero contar pra vocês quem mais vai dizer tchau para o Plim Plim. Eu não acredito, mais uma. Sério? Mas ela tá dizendo que ela pediu demissão. Ah, do Cris. Sério. Pediu demissão. É aquela história, né, gente? Não, é. Vamos fazer um acordo aí, ó. É, vamos fazer um acordo, mas cê pode falar o que cê quiser. Não tem problema pra emissora. Ah, então é melhor falar isso. Estamos falando de? Isis Valverde. Exatamente, gente, agora podemos falar oficialmente ex-atriz da Rede Globo. E ela falou assim, ó, nunca pensei. Cara, ela ficou 17 anos na Globo. Você lembra dos personagens dela? Eu lembro daquele personagem que ela não tinha cara, que tava sempre uma cara coberta, foi um dos principais, acho que foi o primeiro personagem dela de relevância. Não me recordo. Sei que era sempre mocinha. É, que a mãe e o pai. Não era uma que ela era, ela era uma sereia? Teve uma novela que era... Teve também, um seriado. Era um seriado? Era. Que ela era sereia. Era. Nossa, adorava que personagem. E também teve aquele, aquela novela lá que ela dançava lá, que a mãe dela tinha tido ela com o Boto. Mas não é essa? Não. Não, né? Foi sereia. Ih, nossa. Misturou tudo. Mas é a Isis Valverde. Teve a Raquel também, personagem de sucesso. Ih, tem dezenas de personagens que eu lembrei desse personagem também. Né? Enfim, ó, não faz mais parte. Faça aí seus apostos, o que que vem pela frente. Algo me diz que é um canal de streamer, porque essa galera não fica parada. Pode ser cinema também, pode ser teatro, agora voltou pós-pandemia, e a gente vai contando tudo pra você. Ah, com certeza. Mas tem aquele negócio de contrato também por, por obra, não é? Logo logo ela aparece aí de volta. É, pode ser. Na blim-blim. Será? Hum. Foca na fofoca vai ficando por aqui. Até breve. Até o próximo encontro. Afinal, quem não gosta de uma fofoca? Clube do Brega. Vamos embora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oh, até que, rapaz, ele ressuscitou, rapaz. Eu morri não, ainda tô vivo ainda. Aluísio Bernardo, rapaz, saudade de você, cara. Tudo bom, Aluísio? Tudo, tudo bom. Você tá bem, mesmo de saúde, agora? Tô. Já, já tá, já tá, já podendo sentar, já? É. Já tá podendo sentar, já? Oxe, já, hoje já tô por aí, já, namorando, já. Tá namorando? Eu soube, eu soube que tem um gay, um gay aí que tá doido por você, rapaz. Oxe, quem? É o Lulu, rapaz. Hoje tô fora. Mas você, tá bem mesmo de saúde, tá? Tá, Luísio? Tô. Se cuidou direitinho, mas não tá tomando uma, não, ainda não, não é? Às vezes enquanto eu tomo uma, já. Tá doido pra morrer o desgraçado, rapaz. Você não quer morrer agora, você não quer morrer hoje não, só amanhã, né, Luísio? Não, não quero morrer agora nada, rapaz. Não quer não, rapaz. Rapaz. Não diga uma coisa dessa, rapaz. E aí, o que é que manda, Luísio? O que é que manda, rapaz? O que é que você quer no programa, rapaz? Fala, fica à vontade. Eu quero? Sim. Eu mandar um abraço aqui pros amigos aqui. Eu quero mandar um abraço aqui pro Tião. Sim. O Zé Vira Depósito. Sim. O Macarrão. Sim. O Tom Emiliano. Sim. Péu do Patinho. Sim. O Naná Pedeiro. Sim. Zé da Colher. Sim. Gordinho. Sim. Zé da Casal. Sim. E Aline Julião. Aline Julião, rapaz. Que coisa boa, rapaz. Mas não é o cantor não. Eu sei disso, rapaz. Você, ele lhe paga um quanto? Cada um dá quanto a você pra você falar o nome deles aqui na rádio? Não, nada. Já é tudo colega. Já pensou que cada um desce dez reais a você, hein? Quem? Cada um desce dez reais a você, hein? Não dá nada. Aluísio, foi um prazer falar com você. Saúde pra você, meu amigo. É, tudo de bom na sua vida e a música. A música eu quero o Zezinho do Acordeon, o Amor Desmantelado. Zezinho do Acordeon, Amor Desmantelado. É. Anotei aqui, viu? Anotou aí, Foguinho? É Zezinho, é bom, viu? Esse cara, o Zezinho do Acordeon é bom, viu? É, é bom, é bom, então, o dia dele. Tá bom, querido, um abraço, saúde pra você, bom final de semana, um abraço a todos aí, Matriz, viu? Tá, eu também, papadinha. Tchau, querido. Alô, boa tarde. Alô, papada. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, papada. É o? É o Tião. É o Tião, rapaz, lá de Matriz. Fala, Tião. Muito bem. Tudo bom, Tião? Tudo bem, papada. Tudo, tudo a paz, rapaz. Tranquilo. Tudo tranquilo. E você, tá bem? Tranquilo aí, tá bem? Graças a Deus, tô bem, e você? E aí, o que é que manda? Eu tô bem, o que é que manda? Diga aí, garoto. Olha, eu quero, é, mandar um abraço aqui pro meu amigo, hein? Fica à vontade. Aloysio Bernaldo, José da Casal. Sim. Tito da padaria lá do Conjunto, conhece oi. Sim. O meu amigo, Naldo, confeito, é o Edson Mendonça, né? Hã? O Bi, Guarda Municipal, lá do lado do cemitério. Sim. O meu amigo, lá do Maitá, né? O Zio. O Zio do Maitá, rapaz. O Zio Mondeiro também, o Cício, o Zio Mondeiro lá, da família dele. O Zio Mondeiro, todo mundo da fazenda, o Maitá. Maitá. O Pé, o meu cliente, lá do bairro do Patinho, né? O Pé, o grande Pé do Patinho, né? Todo saudade de comer um Patinho aí no Pé, rapaz. É, o Macarrão, o Ítalo, né? O Ítalo, é. O Ítalo e o Macarrão. É a família, ali na rua, da delegacia, a família do Lói, né? O Lói é a família deles, é a família Matéia, viu? Isso, tranquilo. Então, todo te ouvindo, tá bem? Tá joia, querido. E a música? A música é do Reginaldo Rossi. Com o meu nome? A Minha Cidade e Meu Lugar. Minha Cidade e Meu Lugar com o Reginaldo Rossi. Tá bom, querido, um abraço pra você, bom final de semana, fica na paz, viu? Muito bem, você também, rapaz. Obrigado, obrigado, boa tarde, viu? Um abraço. Abraço aqui o Josival Silva, já entrou aqui no Instagram do Papadinha, 4009, mais uma ligação, vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É, quem fala? É Naná lá de Matinho, que é a Maragina. Grande Naná! Tudo bom, Naná? Tudo bom, velho. Graças a Deus. E aí, o que é que manda, Naná? O que manda é... É um abraço pra você, uma felicidade pra você, que você é um cara de bem, papadinha. Obrigado, Naná. Obrigado você também, rapaz. Eu queria também que você passasse uma música aí pra mim, Livro Aberto. Livro Aberto com Genival Santo. Genival Santo. Aquela música... Eu vou fazer o seguinte... Se não tiver, você bota outra. Não, eu vou tocar, Livro Aberto. Tem sim, tranquilo. Vou tocar agora, é lindo Julião, depois vem aqui o Reginaldo Rossi, e em seguida, a sua música, viu, querido? É... Um abraço, querido. É, obrigado também, meu. Um abraço, bom final de semana. Grande Naná. Obrigado, querido. Vamos embora, agora sim. É lindo Julião.